A CIDADE NO BRASIL 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 e o mundo não se apaga para o mundo. É isso aí? É isso aí? É isso aí? Ele já se apaga. Ele já foi um ombro do rosto e não foi um ombro do palco de palco. A primeira vez teve um ombro da pedagogia. É isso aí? É isso aí? É isso aí? Ovo é o terceiro da primeira a 4ª garçada, nós estamos chegando aqui, para um pouco nos conhecemos. Os homens estão aqui, eles são muito familiares, muito familiares, muito amigos, muito amigos, e todos os braços e sese, e eu gostaria de vocês para vocês, para vocês, para vocês, para vocês, para não nos preocupar, porque nós somos os homens, para vocês, para vocês, para vocês, para vocês! Agora é 11 horas e 6 minutos, para o fim do 12h15, mesmo lugar. Obrigado vocês! Para o fim! Para o fim!